Oi, oi gente, eu sou a Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte! Hoje nós vamos de uma tag bem divertida, criada pelo Paulo Hatz e pelo GF. Se chama Livro Pipoca e Livro Camarote. Antes de começar aqui a responder a tag, já quero pedir pra vocês as coisas básicas, deixe seu like já, pra não esquecer. Se inscreve no canal, ative as notificações do canal também pra acompanhar os meus vídeos. Eu também posto vários vídeos no TikTok e no Reels. E também faço lives na Twitch de segunda a sexta, a partir de 9 horas da manhã. A primeira pergunta, gente, é livros com títulos genéricos, mas que são bons. E pra essa pergunta, eu peguei realmente títulos bem genéricos. Então, o primeiro título genérico é o Duque que eu conquistei. Eu já vi Duque, não sei o quê, o Duque que eu amei, o Duque que eu casei, o Duque que eu roubei, já em tudo. Então, pra mim, esse título é muito genérico, porque eu consumo romance de época e pesquiso sobre isso. E o Duque que eu conquistei, gente, apesar do título genérico, é um livro muito bom, tem um pouco de BDSM, aliás. E a gente vai conhecer a Poppy, isso, a Poppy, ela é uma florista muito ambiciosa, quer conquistar um mundo, basicamente. E ela tá tendo muito sucesso na profissão dela, até que um dia, o Duque, né, ele contrata os serviços da Poppy pra poder fazer um baile. Na verdade, a irmã do Duque contrata o serviço da Poppy pra fazer esse baile, pra ver se o Duque arruma uma esposa. E nessa relação aí que eles vão criando, eles acabam, obviamente, começando a nutrir sentimentos um pelo outro, né, Poppy e o Duque. Eu esqueci o nome do Duque, o nome do Duque é Archer. E é bem divertido de acompanhar, eu gostei muito, me senti muito envolvida, sabe, dentro da história, então vale a pena. E outro nome super genérico, né, outro título, é A Menina da Neve, porque existe a menina de um monte de coisa. É uma fantasia baixa, é um realismo mágico, né, mas um casal mais velho, maduro, eles moram no Alasca e aí eles constroem uma boneca de neve. No dia seguinte a boneca de neve some e surge uma menina. E muita coisa acontece. Parece que é só isso, mas vai muito mais além. Tem um vídeo aqui no canal só sobre esse livro. Na verdade, os dois tem vídeo aqui no canal, vocês têm que ir lá conferir esses vídeos. Gente, eu fui lembrar agora de que eu não expliquei a questão da Pipoca e Camarote, né, e eu também esqueci na hora de responder a primeira pergunta, porque o Pipoca é um livro desconhecido e o Camarote é um livro hypado, bem famoso. E eu citei dois livros aí que não são bem conhecidos, né, são bem desconhecidos. Então eu vou acrescentar aqui um livro super conhecido aí pra essa primeira pergunta, então recomendando três livros pra vocês. Perdido da Karina Risse, romance de época, né, a garota, ela mora nos anos 2010, eu acho. E aí ela viaja no tempo e volta lá pro século XVIII. E por isso que é romance de época, ela vai conhecer um cara, se apaixonar, tem muitas coisas acontecendo ali. É isso. A segunda pergunta é, livros que têm alguma história por trás de você tê-los ou alguma memória afetiva? Então, o livro Camarote dessa vez vai ser o Poliana. É um livro super conhecido, tem até novela aí pro SBT. E já foi publicado em várias versões, em várias edições. Todo mundo conhece, né? Ah, pelo menos já ouviu falar da Poliana, a garota que gosta de ver o lado positivo em todas as situações. Esse livro é muito especial pra mim, eu tenho memória afetiva com ele. Porque eu recebi, ele é o primeiro livro, eu acho que se você me acompanha no canal você já sabe disso. Mas foi o primeiro livro que eu ganhei na vida dos meus pais no Natal. Me deram de presente de Natal, tem até uma dedicatória. E foi essa edição mesmo que eles me deram. Tem aqui a dedicatória escrita, tudo bom? Eu já se conhecia, eu já gostava de ler, mas eu não gostava tanto. Então, por isso que é tão especial, sabe? Eu entrei de vez no mundo dos livros graças à Poliana. E agora o livro Pipoca, não tão conhecido, mas que tem uma memória afetiva, é Liberte Meu Coração, da Meg Cabot. Esse livro aqui é um romance de época, foi o meu primeiro romance de época da vida. A minha amiga que apresentou foi a Mariana. Ela tava lendo, eu li durante as aulas de química da escola. E eu já reli ele duas vezes, então eu li três vezes. E por isso que foi especial pra mim, foi o meu primeiro romance de época, que me fez gostar do gênero e querer conhecer mais. A próxima pergunta, então, é séries que você fica enrolando pra começar. E aqui eu quero citar uma que eu não tenho. Então, a série hypada, né? Camarote vai ser do Artifício das Trevas, da Cassandra Clare. Todos os livros da Cassandra Clare eu sinto que são hypados. Então, é isso. Eu quero muito ler, porque eu já li instrumentos e peças. E o livro pipoca vai ser a série Sobreviventes, da Mary Baloch, que é uma série de romance de época. Não é muito conhecida, não vejo muitas pessoas falando. Mas é uma série que eu vi a Apoliana falando sobre. Ela tem um canal aqui no YouTube também, eu vou deixar na descrição. E eu quero muito ler. É isso. Livros que você comprou por indicação de alguém. Eu compro praticamente tudo por indicação de alguém, gente. Então, o livro pipoca que eu quero citar vai ser Belly Epoch, da Elizabeth Ross. Esse aqui eu comprei por indicação da Mary, dos sonhos de estante. É uma amiga minha também. E produz conteúdo aqui. Então, o link da Mary, que tá aqui também na descrição. Eu quero muito ler esse romance de época. Eu vi ela falando em um vlog. Eu fiquei, assim, alucinada pra ler. E é isso. Já está na minha estante, esperando a leitura. O livro Camarote vai ser Um Estranho Sonhador, da Laine Taylor. Eu considero esse livro Camarote, assim. Eu vi ele muito hypado, em vários lugares. Pelo menos as pessoas que eu sigo, sabe, no YouTube, no Instagram, estavam falando bastante sobre esse livro na época. E foi uma indicação da Tammy do Resenha dos Sonhos. Vou deixar aí o link do canal dela. Você deve conhecer ela, obviamente. E eu adoro as indicações dela. Eu sempre me dou muito certo com a maioria dos livros que ela indica. E é isso. Foi um favorito. Tem vídeo aqui no canal também. Agora, a última pergunta, gente, é... Um livro desconhecido que devia ser hypado, e um hypado que você queria que sumisse pra sempre? Opa, pesado, hein? Pesado. A hora da polêmica é essa, né? Então, um desconhecido que eu queria que fosse hypado, o 17º Sentidos para Benjamin Park. Esse aqui é um livro da editora Violeta. Eu recebi ano passado deles. E eu escolhi esse livro, eu li a sinopse. E eles têm capas lindas. Edição perfeita, magnífica. Tem um vídeo só sobre esse livro, o vlog. E eu mostro mais dele lá. Também tem marcadores, etc. Muita coisa. É um romance LGBT, né? Onde tem um garoto protagonista, o Benjamin Park. Ele é autista. E aí a gente vai ter essa relação dele com o Samuel. É uma história super linda, que me marcou. Que vai falar sobre coisas importantes, como o bullying, como a ansiedade, como a depressão. Tanta coisa importante nesse livro, sabe? E ainda tem esse romance super fofo dos dois. E cada início de capítulo tem citações e referências musicais. Gente, é tudo que eu pedi a Deus. E é um dos meus favoritos LGBT. E o livro que eu queria que sumisse... Isso é muito pesado, gente. Queria que o livro suma. Mas assim, eu peguei um livro que eu não gostei tanto. Que é um hype, que é o Príncipe Cruel. Mas não deu muito certo, assim, pra mim. Eu esperava muito, gente. Eu acho que foi isso. Foi o hype. O hype prejudicou as minhas expectativas. E é isso. Essas foram as perguntas da Teg. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. Teg.